Olá, comunidade selvagem, esse é mais um vídeo do canal Livres e Bichos. Meu nome é Walter e hoje nós vamos apresentar o cisne mudo, também conhecido como cisne real ou cisne branco. E na verdade ele não é mudo, ele apenas sonoriza muito menos do que as demais espécies de cisne. Ele pertence à classe das aves e à ordem dos anseliformes, ou seja, patos, cisnes e marrecos. Pertence à família dos anatídeos e seu nome científico é Cygnus olor. O cisne mudo é uma ave tipicamente europeia e foi introduzida em vários locais do mundo. Em seu habitat original é uma espécie migratória, porém as populações introduzidas desenvolveram hábitos sedentários. É uma ave que gosta muito de habitar ambientes palustres, de pântanos e de rios interiores. O cisne mudo apresenta um dimorfismo sexual muito pouco aparente. Os machos são um pouco maiores do que as fêmeas. Eles são monogâmicos e são fiéis por toda a vida. E quando um dos cônjuges morre, o outro dificilmente arruma um outro companheiro. Os machos pesam 12 quilos e as fêmeas ficam em torno de 8 quilos. É uma ave muito grande, com uma envergadura alar podendo chegar até 2 metros e 40. E essa fotografia aqui apresenta um aspecto interessante. Geralmente os cisnes pousam na água e parece um hidrovião, porque as patas são a primeira parte do corpo a entrar em contato com a água. Os cisnes são aves territoriais e são muito agressivos, principalmente na época de reprodução. O macho guarda o ninho e a fêmea com todas as forças, não deixando ninguém se aproximar. Quem já teve a oportunidade de ser atacado por um ganso, pode ter uma ideia da ferocidade com que um cisne defende a sua família. A postura fica em torno de 5 a 7 ovos e o período de choco é de 35 dias. O cisne é uma das aves com o maior número de ossos no pescoço. Diferente dos mamíferos, em que a maior parte das vítremas cervicais fica em torno de 7, as aves apresentam a proporcionalidade de ossos de acordo com o tamanho do pescoço. E o cisne é um dos que apresenta o maior número de ossos e ele tem um pescoço muito flexível. Outra característica é que o cisne apresenta microprumas na região do pescoço que chegam em alguns milhares. O cisne também é a ave nacional da Dinamarca. Se você gostou do vídeo, aprendeu algumas coisas novas, faça como o cisne. Defenda o seu território e dê uma bicada aí no like. Compartilhe o vídeo e vejo vocês na próxima semana. Até lá!